Música Namastê, luz e paz pra você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Eu espero que você tenha passado uma semana bem plena, bem saudável, bem feliz. Convido já de cara você pro nosso Réveillon Zen, que vai acontecer do dia 31 de dezembro ao dia 2 de janeiro, lá no Ara Saracura. Um final de semana cheio de coisa gostosa, num local extremamente lindo, com muito verde, muita natureza. Nesse final de semana, no nosso Réveillon Zen, você vai passar uma virada de ano como você nunca vivenciou. Totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado a vivenciar. A gente tá preparando uma vivência linda pra nossa virada do ano com música ao vivo. Vai ser muito lindo. E nos dias que se seguem, no sábado e no domingo, a gente vai ter trilha zen, caminhada contemplativa, práticas de yoga, meditação. Vai estabelecer uma conexão gostosa com os animais da fazenda. Comer uma comida deliciosa, preparada com muito carinho pelo pessoal, a equipe lá do Ara Saracura. Então eu convido você pra estar com a gente no nosso Zen Venon, o Réveillon Zen. O primeiro Réveillon Zen que acontece aqui em Sergipe. Olha que gostoso, hein? Então, em mais informações sobre o nosso Réveillon, manda um WhatsApp pra 996804469. Vai ser uma delícia passar esse Réveillon junto com você. Bom, seguindo, né, a nossa jornada desse último mês do ano, dezembro, o ano tá quase terminando. Semana passada, pra quem tava aqui comigo, no nosso Momento Zen, a gente trabalhou uma meditação guiada pra trabalhar o desapego, esse criar espaços internos no nosso corpo. Mas se você não fez o da semana passada, não tem problema nenhum. Então, você pode até fazer durante essa semana, ou amanhã, ou ainda hoje à tarde. Só ir lá, João Moura, no canal do João Moura, João Moura Pianista, lá no YouTube. E aí você vai encontrar lá a nossa meditação guiada, né, criando espaços internos pro nosso quadro da semana passada. E pra essa semana, eu convido você a nossa meditação do amor, pra trazer esse amor incondicional, a compaixão pra nossa vida. Então, sente confortavelmente, não precisa sentar assim como eu tô, você pode ficar com as pernas esticadas, tá deitado no sofá, quer ficar deitado no sofá, na cama, no tapete, tá tudo certo. Não tem problema. O importante é que você, nesse momento, se predisponha a vivenciar essa experiência. Então, eu convido você a fechar os olhos naturalmente, soltar o seu corpo, relaxando os seus ombros, relaxando a face, fazendo uma inalação bem gostosa. E soltando o ar bem devagarzinho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos soltar o ar pela boca, pra trazer um relaxamento ainda mais gostoso pro nosso corpo. Inala. Sente que o seu corpo vai relaxando, sente que o seu corpo vai descansando. Entrando e sentindo uma sensação gostosa que começa a invadir o seu corpo. É uma sensação de paz, de tranquilidade e de serenidade. Agora, leva tua consciência ao centro do seu peito, pertinho do seu coração. Nessa região, nós temos um centro de força, que vibra na luz verde ou rosa. Então, você pode mentalizar uma luz verde ou uma luz rosa, banhando essa região do seu coração. E sinta que essa luz vai te trazendo uma sensação muito gostosa, curando suas emoções. Sinta que a cada inalação que você faz, essa luz escolhida por você, verde ou rosa, vai banhando a região do seu coração. Despertando em você a compaixão, o amor incondicional. Aquele amor que somos capazes de dar sem querer nada em troca, sem querer receber de volta. Nós apenas doamos esse amor. E essa energia de amor incondicional, que vai sendo criado dentro do seu coração. Você vai agora começar a emanar, mentalizando a tua casa, o local em que você está, sendo banhado por essa energia de amor. As pessoas que moram com você, animais, plantinhas, tudo sendo banhado por essa energia de amor. Sinta que essa energia de amor se espalhe agora pelo seu bairro, chegando às casas das pessoas. Sinta que você vai vibrando essa energia. Essa energia se espalha ainda mais pela sua cidade, pelo seu estado, por nosso país. Por todo o planeta, sinta que essa energia de amor que você criou, se espalha como uma onda de energia por todo o nosso planeta. Chegando àqueles locais mais distantes. Sinta que essa energia do amor chega a lugares bem distantes, bem longinhos. Agora inale bem profundo e sinta você banhado, banhada nessa energia do amor. Abra lentamente os olhos. Gostoso, né? Trabalhar essa energia do amor. A gente se sente mesmo. Amor. Que emanamos as pessoas. E quando nós, mesmo que enviemos esse amor de forma incondicional, sem querer nada, em troca. A vida é feita de ação e de reação. Então quando nós emanamos o bem, quando nós emanamos o amor, com certeza, essa energia retorna até você. Que você tenha uma semana muito feliz. E a gente se vê na semana que vem. Namastê. Muito bem, João Moura. Ainda falando sobre essa parte de afastamento para ficar recebendo pelo INSS. Nós já falamos do acidente de trabalho, agora nós vamos falar de um acidente de qualquer natureza, uma doença de qualquer natureza. Essa qualquer natureza significa não teve origem no trabalho. Não foi dentro do trabalho e não foi uma doença ocupacional que teve origem no trabalho. Isso significa que essa pessoa também será encaminhada ao INSS e ela ficará afastada. Esse período de afastada, esse período de afastamento, até que ela recupere a capacidade de trabalho. Uma vez que ela recupera a capacidade de trabalho, ela volta às suas atividades normais. Mas essa pessoa, cujo acidente não foi um acidente de trabalho, essa pessoa não tem a estabilidade de um ano. Então, vamos lá. Ela tem um acidente em casa, um acidente doméstico. Isso a impede de trabalhar. Ela avisa a empresa, vai para o médico, o médico dá um afastamento. Ela vai para o INSS. O contrato de trabalho fica suspenso. Assim que ela recupera a capacidade, o INSS devolve para a empresa. A empresa não está obrigada a manter esse funcionário. Ela pode simplesmente rescindir o contrato. Por quê? Porque essa pessoa não adquiriu a estabilidade. A estabilidade de um ano é só para quem sofre acidente de trabalho. Sérgio Agil, eu queria falar francês assim como você canta. Oui. Tribienne, pelo menos isso. É só estudar um pouco. Olha, viu, Tami? É só estudar. Essa é a parte mais complicada. Mas, Célia, para a gente fechar isso com chave de ouro, eu queria lhe agradecer e pedir que você deixe uma mensagem para o nosso público. O que disse, Célia Agil? Sim. Olha, Moura, quero dizer, primeiro, quero agradecer o seu convite. Você que é tão... Meu amigo, você sempre me convida para os seus programas e tudo mais. agradecer a você, a todos que estão aqui, ao Caribé, ao pessoal que está aqui. Em casa, né? Agradecer ao público que está em casa. E também dizer da minha alegria de estar aqui, voltando a cantar. Que, mesmo que sejam em coisas mais resumidas, mas é uma alegria a gente estar voltando a cantar. Claro, claro. Não é? E quero desejar a todos e a todas um feliz Natal. Um Natal de paz, principalmente, de esperança. Não é? Porque, depois de tudo que nós vivenciamos, um Natal de esperança, de muita esperança, de fé. No menino Jesus, que tudo vai melhorar. E um grande beijo para todos. Como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. A razão da minha paz, tão esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida para depois. Eu só preciso saber como vai você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amarecer ao seu redor. Eu quero amarecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Legenda Adriana Zanotto